Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Galera, é o seguinte mano, quando eu tava gravando essa partida aqui ficou muito engraçada Eu gravei com o Peter do canal E-Nerd, porém eu esqueci de gravar o áudio do meu videogame Então infelizmente o videogame ficou sem áudio, mas eu coloquei uma música de fundo aí, espero que vocês gostem, curtam aí e é nóis Segura R, segura R, R Isso, vai, entra aí Isso, boa Como assim? Olha, 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 olha O que que aconteceu, cara? Porra, o cara me tirou, ele, ele me fez... Murilo, Murilo, porra, o cara me fez entrar no dentro do canhão e me botou pra fora do jogo, cara O que é esse make a traffic, Murilo? Porra, cara, eu tô muito bolado com isso, cara E agora, Murilo, eu devo estar longe pra caramba, como é que eu vou nadar pro barco, cara? Sei lá, abro Porra, Murilo, eu fico enjoadão dentro da água, cara Me bota de novo no barco, cadê? Ó, aí agora, olha, olha o mapa, olha o mapa, como é que é o mapa agora Essa daí é a missão... O cara feio! O mapa mudou, ó Ah, você já se viu no espelho, filho? Não, eu não sei, mas olha, esse boneco que eu tô usando aí, meu irmão, o cara é feio, mas é feio demais, cara Parece, ó lá, parece o Frieza mal desenhado, dá uma olhada Aperta, olha o mapa aí Ó, olha o mapa Ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó Tá vendo? Agora mudou, a gente vai ter que achar essa ilha aqui E lá no X é onde tá o tesouro Tá vendo? Parece um furunco Vai, ó Você também tem esse mapa aí, ó Se quiser dar uma olhada, eu vou achar ela aqui pra gente ir lá Eu quero, eu quero dar uma olhada Pera aí, deixa eu pegar aqui Tá vendo? Vambora? A gente tem que ir pro sudoeste Vem cá, que agora a gente vai dirigir, vambora Vambora, sudoeste Você vai dirigindo, eu vou te guiando, igual a gente fez a primeira vez, vem cá Rapaz, eu tô acertando que é dirigir porque tu salvou minha vida Beleza Vai lá Segura aí que eu vou puxar Vai, sudoeste, você vai ter que me guiar Beleza, deixa eu só puxar as paradas aqui Puxa pra esquerda aí, pra não bater Senão vai bater Vamos pra esquerda Aê, boa Agora vai jogando pra direita aí, vai fazendo o contorno Eu sou o melhor cara pra virar pra esquerda Mas vai, você vai me guiando Não, vou te guiando, vou te guiando Vai, vai, pode virar pra direita Tudo pra direita Bem pra direita Timão, para a direita Tem alguém tirando na gente Tem alguém tirando na gente Tem alguém tirando na gente Vamos morrer Vamos morrer A gente vai morrer Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Só corre, só vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pra direita Aê, aê, aceitou Puta que pariu Não, 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 não Continua Continua Vai, 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 vai Continua, continua Relaxa Vai, vai, vai Vai embora, vai embora Tenta adiviar aí Tá de boa Já consertei o barco aqui Tá de boa Vai pra direita Vai pra direita Tá tudo em casa Tá tudo em casa Relaxa Mas pra direita eu vou voltar É pra onde? É aqui, ó Pra essa ilha aqui que a gente tá Que eu tô vendo Ih, é a, deixa eu ver É uma pequenininha Bem na direita aí, ó Bem na sua direita Não, na minha direita Só pode ser essa aqui Então Não, não, não É mais pra direita É mais pra direita É mais pra direita É aquela ali, então É naquela ali, ó Naquela ilha direita ali Aí, ó Aquela pequenininha ali, ó A ilha que tá se mexendo Eu sou eu, cara Quando eu tô parado Ele tá na esquerda Quando eu tô andando Ele tá na direita É essa ilha na esquerda aí, ó Bem aí na sua esquerda aí, ó Nessa aí mesmo Não, isso aqui não é ilha Isso aqui é um cocôzinho No meio da água É, exatamente Essa daí mesmo Não vai quebrar o barco aqui Melhor Não, não, não Não vai quebrar o barco Sério? Aham Quebra o barco Já puxei Ó, vem cá que eu vou te mostrar Um negócio, ó Vem cá Eu vi Sabe se me dizer Se o barco da gente foi variado? Foi, vem cá Vou te mostrar, ó Pra você ver como é que é Não, não Eu sou o capitão Você que tem que me dizer, cara Não, então Eu vou te dizer Vem cá, ó Aqui, ó Aqui, ó Eles acertaram aqui Mas eu consertei já Tá vendo? Aqui, ó Ele desceu Você mergulhou? Não, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Porque se você não consertar Porque se você não consertar O barco afunda Tem que consertar rápido Caraca, então, pô Não, peraí O Vini, então, tem Tá com bagagem, cara Porque ele tá sacando O jogo pra caraca Ó, agora É, agora você vê o mapa aí E acha o X Não, é aí Eu sei o que é Vai reto, vai reto Não, deixa ele achar, Murilo Desgraça, folgado Não, na direita Deixa eu achar, cara Porra, cara Deixa ele achar, Murilo Ô, capitão Você tem que me obedecer, cara Acha essa bosta pra mim Cara, meu irmão Olha só Aqui, ó É aqui É aqui Sempre que eu levanto da cadeira Eu sinto minha bunda quadrada Eu não aguento você Entrar nessa cadeira Vai, cara Aonde? Calma, calma Vou pegar meu mapa aqui Peraí, peraí Você tá ouvindo o barulho? Tô Ele tocando, não é? Ele tá tocando Uh! Go! 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 A gente tem que estar junto, cara Isso é muito pirata Na boa, é muito mané Tô me sentindo um pirata Uma garrafa de rum Qual que é mesmo? É o quê? É o quê? Caraca É o quê? Acho que ele já acabou Calma, rapaz É aqui? Ali, já achou Não, ele já achou Ele achou? Aí mais pra esquerda Mais pra cima Não, ele já acabou Já acabou Pronto, capitão Tá aí o balu aí, ó Achei, achei, achei Achou, achou, achou Aí meu irmão Trabalhava numa loja, cara Aí o cara chegou pra ele Falou assim Aí o vendedor Chega aqui na moral É o Cristian Ih, que papo é esse Chega aí na moral Que isso? Ele achou que o cara Tava chupando ele pra porrada Não, o Cristian Tá indo pra ele comprar, cara Vai lá, vai lá Cadê? Dentro do barco Dentro do barco Só levar pro barco lá agora A gente vai ganhar nosso dinheiro É fantástico Eu sou o capitão E o cara quer que eu leve barco Parada pro barco É, seu capitão mais sem moral Do planeta Terra Ainda vai boa tranqueira Eu já aluguei um barco desse Quando eu ia pra Cabo Frio Eu alugava as paradas dessas aí, ó Boa Desce aqui, ó Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Deixa o baú aqui Junto com o outro aqui, ó Calma Que isso? Aqui, a direita aqui Calma, porra Bati no pote, morri Atrás Aê, boa Só deixa aí Aê, boa Irmão, para, para Pausa, pausa Cara, na boa Na boa, na boa, cara Cara, que coisa desagradável, cara Entrar num barco Não saber pra onde vai Entrar numa ilha Ficar perdido É brabo, cara Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Woo